Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Governo Agora. O Ministério do Desenvolvimento Regional reconheceu nesta sexta-feira a situação de emergência e calamidade pública das cidades baianas de Coronel João Sá e Pedro Alexandre, que foram atingidas ontem pelo rompimento de uma barragem na região. Com a medida, as duas cidades vão poder ter acesso a recursos federais para ações de resposta ao desastre, como socorro, assistência e restabelecimento dos serviços essenciais. O Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, fez contato com o Governo do Estado para reforçar a disponibilidade de apoio da União. Como a barragem está localizada em Rio Estadual, a fiscalização da estrutura é de responsabilidade do Estado da Bahia. Simplificar e modernizar as relações entre empregadores e empregados e dar maior segurança jurídica nessas relações. Objetivos da medida provisória, que trata da liberdade econômica, que foi editada pelo Governo Federal e que deve ser analisada até o dia 10 de setembro pelo Congresso. Luciana até tentou pagar a parcela do Fundo de Garantia da Empregada Doméstica pelo E-Social, mas se confundiu com o sistema. A solução foi contratar um contador para emitir a guia. A burocracia custou caro, R$ 85,00 por mês, um quarto do valor devido com o encargo trabalhista. Desde que lançaram esse E-Social, eu tentei acessar e não consegui. Aí me indicaram um escritório de contabilidade e, para tanto, ela me emitiu essa guia todo mês. O Governo Federal vai modernizar e simplificar o sistema do E-Social. Os empregadores não precisarão mais preencher tantos dados. A medida faz parte da Lei de Liberdade Econômica, que deve estimular a iniciativa privada e promover o crescimento econômico. O tema foi tratado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo secretário especial de desburocratização, Paulo Ebel, em transmissão pelas redes sociais nesta quinta-feira. O impacto dela vai gerar mais de 3,7 milhões de empregos em 10 anos. E o impacto no PIB pode chegar até 7%. O que ela trouxe? Ela está simplificando a abertura e o fechamento de empresas. Nós vamos conseguir abrir e fechar empresas no Brasil em menos de dois dias. A medida provisória está em vigor desde abril deste ano, quando foi editada pelo Governo Federal. Mas, para se tornar uma lei permanente, ela precisa passar pelo Congresso Nacional e acaba de ser aprovada em uma comissão mista do Senado e da Câmara. Originalmente, o texto tinha 19 artigos, mas os senadores e deputados fizeram mudanças e o projeto de lei, que agora deve ir a plenário, ficou com 53 artigos. A Lei de Liberdade Econômica atua em diversas frentes. No campo trabalhista, está a emissão eletrônica da carteira de trabalho e a liberação para funcionários trabalharem aos domingos, com a garantia de folga, em pelo menos um domingo por mês. No âmbito administrativo, a lei passa a conceder a isenção de exigência de alvarás e autorizações para atividades econômicas de baixo risco e a prevalência de acordos firmados em contratos, entre duas partes, que não permitem contestações posteriores na Justiça. Para esse professor de direito, além de incentivar o crescimento econômico, a lei trará mais segurança jurídica. A medida provisória, que deve se transformar em lei, automaticamente possibilita que haja maior liberdade na condução das atividades negociais. Nós ficamos por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. O governo agora volta na segunda-feira. Um ótimo final de semana para você.